A viola dá o tom do fim de ano na cultura. Inesita Barroso comemora o Natal em grande estilo, com amigos, muita música e emoção. Participação da Orquestra Paulistana de Viola Caipira. E a presença de intérpretes do modão sertanejo que você adora. Neste domingo, nove da manhã, no Viola Minha Viola Especial, o convidado principal é você.